Crescimento da economia, relatório do FMI revisa para cima a perspectiva de avanço do Brasil, projeção do PIB passou para 2,5%. Jogos Olímpicos, presidente Lula recebe esportistas que vão representar o Brasil em Paris e assina o reajuste do Bolsa Atleta, que aumenta o benefício em quase 11%. Novo edital do programa Mais Médicos tem recorde de inscrições, serão ofertadas vagas no regime de cotas. Combate a incêndios no Pantanal, governo federal destina novo crédito de 137 milhões de reais para o enfrentamento aos focos de queimadas na região. Sexta-feira, 12 de julho, o Brasil em Dia começa agora. Olá, seja muito bem-vindo ao canal GOV. Lembrando que você pode nos acompanhar também ao vivo pelas redes sociais. E a gente começa falando de economia, porque o Fundo Monetário Internacional aumentou a perspectiva de crescimento do PIB brasileiro. A nova previsão do FMI aponta que a nossa economia deve crescer mais no médio prazo, superando a previsão anterior. Vamos então ao Rio de Janeiro conversar com a repórter Flávia Grossi, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Flávia. Qual é a nova previsão? Oi, Vanessa. Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Olha, a nova previsão do FMI é de um crescimento de 2,5% do PIB brasileiro a médio prazo, um aumento aí de meio ponto percentual na comparação com a última perspectiva divulgada pelo fundo, que tem aí a função de assegurar o bom funcionamento da economia mundial. Em maio, técnicos do FMI visitaram o Brasil e foi logo após essa visita que eles já divulgaram um anúncio dizendo que elevaria essa projeção. Entre as medidas destacadas pela instituição internacional que ajudaram a alavancar a economia brasileira, está a aprovação pela Câmara dos Deputados do imposto sobre o valor adicionado, que vai ampliar a cesta básica nacional com imposto zero. Além de remédios, carne, peixe, queijos e também sal foram incluídos na lista de alimentos com isenção. O relatório também aponta como favorável o desmatamento no Brasil e a queda da inflação, além do crescimento de 2,5%, de 2,9% do PIB brasileiro em 2023, acima aí das projeções do mercado. O relatório cita ainda que a projeção só não foi maior devido à tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas, de um modo geral, os economistas do FMI disseram ver com bons olhos a economia brasileira. Vanessa? Ok, Flávia, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para você. E por falar em economia, em crescimento do país e avanços, mais de 9 milhões e meio de pessoas saíram da condição de extrema pobreza no Brasil em 2023. Os detalhes na reportagem de Gabriela Noronha. Nos últimos dois anos, 9 milhões e 600 mil pessoas saíram da condição de extrema pobreza no Brasil, segundo dados divulgados pela Fundação Getúlio Vargas. Imagine você sair da extrema pobreza, 9,6 milhões de brasileiros e brasileiras. É quase um Portugal inteiro. É assim como quase um São Paulo. É assim como um Rio de Janeiro e Brasília juntos. Foi isso que aconteceu em 2023. O crescimento da economia, comandado pelo presidente Lula, pelo ministro Fernando Haddad, juntamente com a geração de empregos, o crescimento da renda, o aumento do salário mínimo, mas também a transferência de renda. O Bolsa Família, o BPC, a política de qualificação das pessoas do Cadastro Único e destes programas para o emprego, para o empreendedorismo. É isso que significou a retirada de 9,6 milhões de pessoas da extrema pobreza. É uma vitória e é um passo importante. Em 2021, cerca de 19 milhões e 200 mil brasileiros viviam com menos de 209 reais por mês, representando quase 10% da população. Esse número caiu 50% em 2023. De acordo com a pesquisa, metade dos brasileiros que saíram da extrema pobreza vivem no Nordeste. E os estados do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco lideraram essa queda na região. Mais da metade, ou seja, mais de 4 milhões, vêm da região Nordeste. Isso principalmente pelo aumento do novo Bolsa Família, inclusive não só aumento de valor, mas a cobertura passou a ser também maior. Isso realmente teve um impacto muito grande. Esses dados foram levantados a partir da plenade contínua do IBGE. O relatório da FGV destaca o relançamento do programa Bolsa Família em março de 2023. Segundo o estudo, ao manter o valor mínimo de 600 reais, com a inclusão de novos benefícios, de acordo com a composição familiar, o valor do benefício médio aumentou e gerou efeitos ainda maiores sobre os indicadores de pobreza. O aumento do Bolsa Família impactou principalmente na vida de brasileiros como a Juliana, que precisam do benefício para pagar as contas básicas. Esse benefício tem trago muita melhoria para mim, para nos sustentar, né? De lá eu tiro para me comprar coisas para as crianças, eu ajudo meu esposo a pagar o aluguel, eu também ajudo a comprar alguma coisa no mercado quando termina. E foi uma renda muito boa, chegou em um momento muito bom. Está me ajudando muito, principalmente agora quando eu estou desempregada. Vamos falar agora de apoio ao Rio Grande do Sul. Uma medida provisória autoriza o repasse de recursos para reformar escolas públicas. De acordo com o governo do Estado, mais de mil unidades tiveram algum tipo de dano. As transferências serão feitas gradualmente e com base no número de alunos matriculados, de acordo com o último censo escolar. E o apoio federal para a reconstrução do Rio Grande do Sul não para. Foi anunciada a antecipação do pagamento de R$ 1,3 bilhão em créditos de ressarcimento. Segundo a Receita Federal, serão contemplados mais de 13 mil contribuintes. Nós vamos antecipar o ressarcimento. O recurso poderia demorar aí três anos, quatro anos para as empresas que não virem ter acesso. E em 1,3 bilhão, 1 bilhão e 300 milhões de reais para as empresas no Rio Grande do Sul. Os senhores e as senhoras têm uma ideia. 22 empresas que não ressarcimento superior a 10 milhões de reais. O recurso que vê esse empolgão tem uma importância muito grande a esse esforço de recolhão da cidade como o Estado do Rio Grande do Sul e na manutenção do esforço de trabalho. E os Jogos Olímpicos de Paris estão chegando. O presidente Lula recebeu atletas olímpicos e paralímpicos no Palácio do Planalto. O evento reuniu medalhistas e futuros participantes dos Jogos de Paris 2024, todos beneficiados pelo Bolsa Atleta. Criado pelo presidente Lula em 2004, o Bolsa Atleta completa 20 anos em 2024. É o maior programa de patrocínio individual de esportistas do planeta. Eu estou aí na reta final também da preparação para os Jogos Paralímpicos de Paris. E é muito importante todo esse suporte, todo esse apoio que a gente tem, porque a gente consegue ter tranquilidade para trabalhar. A gente abre mão de muitas coisas, a gente abre mão até da nossa família, para a gente correr atrás do nosso sonho. E graças a esse apoio que é primordial para a gente ter a total tranquilidade de trabalhar e de exercer a nossa função. O governo federal, por meio do Ministério do Esporte, está investindo mais de 160 milhões de reais no programa. Um aumento de 24% em relação aos anos anteriores. E nessa quinta-feira, o presidente Lula assinou o decreto que reajusta, depois de 14 anos, o Bolsa Atleta em 10,86%. 9 mil atletas brasileiros vão ser beneficiados. Em tudo que você olhar no mundo, o Brasil está entre os 10 mais importantes países do mundo. Então não tem sentido que nas Olimpíadas e nas Paralimpíadas a gente não esteja disputando entre os mais importantes. E eu sei o que significou para o Brasil o Bolsa Atleta. O programa Bolsa Atleta já investiu mais de um bilhão e meio de reais ao longo de duas décadas. Desde a sua implementação, mais de 105 mil bolsas foram concedidas, beneficiando 37 mil atletas. Desde o ano passado, o Bolsa Atleta passou a garantir às mulheres o recebimento do benefício durante a gestação e até seis meses depois do nascimento da criança. Em 2024, os editais do Bolsa Atleta e da Bolsa Pódio foram ampliados para incluir pela primeira vez atletas surdos, guias do esporte paralímpico, como pilotos do paraciclismo, calheiros da bocha e guias do atletismo. Se você analisar o Senado de 2004 para cá, nesses 20 anos, a quantidade de medalhas que o país teve fruto do Bolsa Atleta é, de certo modo, muito maior do que em qualquer outro período da história. Em 2004, nos Jogos de Atenas, o Brasil conseguiu 10 medalhas. Agora, nos Jogos de Tóquio, o Brasil já foi para 21 medalhas. A judoca Rafaela Silva, beneficiária do programa, há 15 anos, agradeceu o reajuste e destacou a importância do Bolsa Atleta em sua carreira. É muito importante para um atleta de alto rendimento você ter uma segurança, uma tranquilidade de poder se preparar, se dedicar só ao seu sonho, que no meu caso é treinar judô, porque eu sei que eu tenho a segurança de ter o meu Bolsa Atleta, o meu Bolsa Pódio lá todo mês na minha conta, que eu posso ajudar a minha família, posso ajudar no meu material de trabalho. Os resultados expressivos do Bolsa Atleta são evidentes nas campanhas olímpicas e paralímpicas do Brasil. Em Tóquio, 2020, dos 302 atletas que representaram o Brasil, 242 eram beneficiários do programa. Nós fomos obrigados a reconstruir tudo, então nós fomos quase 17 meses reconstruindo, e eu posso dizer para vocês hoje, antes de vocês embarcar para Paris, está reconstruído e o Brasil está preparado, preparado para respeitar os nossos atletas, preparado para reajustar o Bolsa Atleta e preparado para contribuir com que o Brasil seja um país que tenha na disputa a maior quantidade de medalha que for possível ganhar. Veja a seguir, novo edital do programa Mais Médicos registra recorde de inscrições por vaga e uma entrevista sobre a política nacional de cuidados. Voltamos em instantes. Estamos de volta e vamos falar do projeto de lei que cria a política nacional de cuidados. O objetivo é garantir direitos tanto das pessoas que cuidam, quanto das pessoas que são cuidadas. Ele foi pensado e construído pelo governo federal durante um ano e meio e recentemente enviado ao Congresso Nacional. O objetivo é reconhecer a importância deste tipo de trabalho, além de envolver a sociedade e o Estado no processo. Formada em administração, a dona de casa Maria Suliene nunca trabalhou com a carteira assinada, mas encara todos os dias muito trabalho não remunerado para cuidar da casa e dos três filhos. O de três e o de quatro vai na van. Acordo sempre seis horas, arrumo eles, 15 para sete a van leva. A de oito anos a Manuela, não. É aqui perto de casa, então cinco minutinhos eu levo ela. Levo ela, fico aqui em casa, já vou cuidar de comida, roupa. Mas constantemente eu tenho que estar saindo para levar o Elias, que tem autismo. Então tem que levar nas terapias a águas, tem que levar no psiquiatra, pegar remédio. Então é sempre assim. E os outros também. Edna passou boa parte da vida cuidando da família, mas depois que o marido morreu, teve que se dividir entre o trabalho doméstico e o profissional. Quando eu fiquei viúva em 95, eu fui morar no interior de Minas. Fui morar próximo à minha mãe e cuidar dela, porque ela já estava com Alzheimer. Eu trabalhei primeiro no Hemocentro, depois eu fui trabalhar na Unimed. Mas no dia de fogo, que eu fazia 12 por 36, eu ia fazer faxina. Eu fiz faxina, porque eu cheguei lá, eu tinha feito um curso prolongado no SENAC de estética, mas era muito difícil eu encontrar o trabalho. Então eu parti para onde eu podia, entendeu? Porque eu tenho dois filhos menores dependendo de mim, então eu parti para a faxina. No Brasil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, existem aproximadamente 47 milhões e meio de pessoas envolvidas em cuidados. 78% delas são mulheres e 55% são negras. Para cuidar de quem cuida e de quem precisa de cuidados, o governo federal criou o projeto de lei sobre a política nacional do cuidado. O documento prioriza que o direito ao cuidado seja implementado de maneira progressiva, a partir de públicos prioritários, como crianças e adolescentes, pessoas com deficiência ou idosas, que necessitem de apoio e trabalhadores de cuidado, remunerados ou não. O projeto foi construído em conjunto por 20 ministérios e revelou que a alta carga de trabalho doméstico e de cuidados não remunerados gera barreiras para a entrada, permanência e ascensão das mulheres no mercado de trabalho. As mulheres, por causa da sua atribuição com esse tema do cuidado, que acabam muitas vezes abrindo mão da sua autonomia econômica, social, política, para de fato ficar dentro das casas reproduzindo o trabalho doméstico, reproduzindo a sociedade. Porque a gente sabe que todos nós, seres humanos, em algum momento da nossa vida, precisamos de cuidados. Cerca de 30% das mulheres que precisaram interromper a procura por trabalho em 2023 estiveram nessa situação exatamente por estar sobrecarregada e não conseguir conciliar o tempo com o trabalho doméstico e de cuidados. No caso das mulheres que têm filhos de zero a três anos, o trabalho de cuidado influencia negativamente nas carreiras profissionais de 62% das mulheres. A Maria Suliene é uma prova disso. Estava querendo estar para o concurso, mas aí vem, né, um filho atrás do outro, e mais por conta, assim, se fosse só os três e o Elias não tivesse o autismo, ter que sair muito, daria. Mas por conta dele, não dá, entendeu? Sempre tem que estar saindo com ele, levando médico, e por isso não dá nem para estudar, trabalhar na minha área, não tem como. O projeto foi enviado pelo presidente Lula ao Congresso Nacional, onde será apreciado. Se aprovado, o governo acredita que ele deve ajudar a promover uma divisão mais igualitária do trabalho de cuidado e levar em conta as desigualdades de gênero, raça e etnia. A transformação cultural que a gente precisa fazer é exatamente começar a questionar o que é essa divisão sexual do trabalho, desmistificar de que existe lugar para homem e lugar para mulher, de que todos nós podemos estar em todos os lugares, inclusive construindo políticas públicas nessa perspectiva. É muito simbólico que o primeiro presente que a gente dá para uma menina é uma boneca, e o primeiro presente que a gente dá para o menino é um carro, porque diga para o menino, vai para o mundo, vai construir a tua trajetória de vida, vai construir a tua autonomia. E diz para a menina, o teu lugar é aqui dentro de casa, é cuidando da família. Então, esses símbolos, a gente também tem que começar a desconstruir para a gente, de fato, fazer essa mudança cultural que a gente tanto necessita e acho que o PL, acho não, tenho certeza que o PL da Política Nacional de Cuidado, ela possibilita a gente fazer esse debate público na sociedade. E olha, o trabalho do governo federal para garantir direitos a quem cuida e quem precisa de cuidados não terminou com o envio do projeto de lei para o Congresso Nacional. Para que essa política se transforme em ações concretas, muito ainda deve ser feito, incluindo a coleta de dados que mostrem aí a real dimensão do problema a ser enfrentado. E esse trabalho de reunir informações já começou a ser feito pelo Esquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Quem vai nos explicar melhor essa iniciativa é Ana Amélia Camarano, ela que é coordenadora de Gênero, Raça e Gerações do IPEA. Bom dia, muito obrigada por participar do Brasil em Dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite, é uma honra. E é um momento que a gente pode divulgar a nossa pesquisa e conseguir o apoio das pessoas, dos cuidadores. Porque a ideia da pesquisa é conhecer quem cuida para que o governo, dentro desse retrato, possa fazer política mais eficaz e mais bem dirigida. E isso, Ana Amélia, começa explicando para a gente a Pesquisa Nacional do Trabalho de Cuidados. Como que vai ser feita essa coleta de dados? Qual o objetivo central de reunir esses dados? O que vocês vão fazer com esses dados na prática? Bom, a pesquisa é uma pesquisa nacional, online, que nesse momento nós estamos preocupados em conhecer o cuidador remunerado. Quem cuida é de uma forma remunerada, porque o cuidado também é importante, porque é uma ocupação que gera renda para uma grande parte da sociedade e principalmente mulheres. Então, nós estamos considerando cuidadores, pessoas que cuidam de crianças, de idosos, de pessoas doentes ou deficientes e trabalhadores domésticos. Porque nós estamos considerando que cozinhar, lavar roupa é uma forma de cuidado. Então, no momento que a gente conhece quem cuida, como cuida, quais as condições, quais os direitos que tem ou não tem, é possível, então, traçar o perfil e fazer políticas direcionadas a esse público. É interessante isso que a senhora falou, inclusive porque a população idosa brasileira tem crescido de forma acelerada. A gente tem os números do Censo 2022, que mostram que pessoas com 65 anos ou mais, esse número cresceu mais de 57% em 12 anos. Então, é um desafio aí para a gente trabalhar do ponto de vista do cuidador, não é mesmo? Exatamente. A população idosa está crescendo muito, inclusive a que mais cresce é de 80 anos ou mais, é que onde as fragilidades típicas da idade são mais acentuadas e isso demanda cuidados e cuidados de longa duração. Porque as pessoas estão vivendo mais, o que é ótimo, mas estão vivendo, muitas delas, uma grande parte, com a convivência de doenças crônicas, que hoje, graças ao avanço da tecnologia médica, são não letais, mas muitas vezes incapacitantes, o que faz com que as pessoas demandem cuidados. E a principal cuidadora, na verdade, que é a família, isso está expresso na nossa Constituição, os pais devem cuidar dos filhos e dos filhos dos pais, mas quando a gente diz família, a gente diz mulher, e hoje a mulher participa ativamente do mercado de trabalho, não pode voltar para casa, porque a renda dela é muito importante na renda das famílias, e então ela tem mais tempo, ela tem mais dinheiro para comprar o cuidado no mercado, é, mas tem menos tempo para poder dedicar aos seus familiares. Então, é importante, mas a ocupação de cuidador ainda é uma ocupação pouco valorizada, que ela é uma ocupação invisível, porque ela sempre acontece dentro do lar. E, em geral, os cuidadores não são reconhecidos, e tem uma baixa, e com isso recebe uma baixa remuneração e tem poucos direitos. Então, exatamente esse é o objetivo da pesquisa, né? Nesse momento, focado nos cuidadores remunerados. É, é verdade. E esse trabalho de cuidar, ele tem esse aspecto cultural da gente naturalizar demais, né? Foi o que a senhora falou. E, muitas vezes, a gente não percebe que o Estado tem a obrigação de olhar por essas pessoas. Dá um exemplo para o telespectador de que políticas públicas, por exemplo, a gente pode trabalhar para melhorar o trabalho dos cuidadores, sejam na família ou o cuidador pago. Olha, é, do ponto de vista do cuidador remunerado, a política mais urgente, vamos dizer, é a de reconhecimento da ocupação do cuidado. O cuidador já é reconhecido, já está no Código Brasileiro de Ocupações, é uma ocupação reconhecida, mas ainda não foi regulamentada. Então, enquanto não for regulamentada, não se sabe, não se tem explícito quais são os direitos do cuidador, em termos de hora de trabalho, em termos de contribuição para a Seguridade Social, e nem os seus deveres, como, por exemplo, qualificação. Que tipo de qualificação o cuidador deve ter? Então, é importantíssimo essa regulamentação, né? Porque aí sim são estabelecidos quais direitos têm, essas pessoas têm, e como se pode, então, fazer trabalhar para que esses direitos sejam alcançados por todas as pessoas. Excelente! Eu entrevistei Ana Amélia Camarano, ela que é coordenadora de Gênero, Raça e Gerações do IPEA. Eu agradeço imensamente os esclarecimentos e aguardo a senhora numa próxima oportunidade. Deixa eu só falar uma única coisa, que essa pesquisa é online, por favor, respondam no site do IPEA, tem lá o www.ipea.gov.br barra pesquisa de cuidados. Você pode responder até pelo celular. Excelente! IPEA.gov.br barra pesquisa de cuidados, é isso? Isso mesmo! Por favor, respondam! É isso aí, muito obrigada! Obrigada pelas informações, bom dia para você! Bom dia para vocês, agradeço a oportunidade! Fica aí o aviso, então, para você preencher aí no ipea.gov.br barra pesquisa de cuidados, fazer essa pesquisa ajudar no trabalho de regulamentação dos cuidadores no país. Vamos seguir falando de saúde, o novo edital do programa Mais Médicos, que oferece mais de 3 mil vagas, teve recorde de inscrições. Quase 50% dos participantes são profissionais formados no Brasil. Agradecer aos mais de 33 mil médicos que se inscreveram nessa nova etapa do programa Mais Médicos. Daqui para frente, são mais de 1.500 municípios que poderão ter suas vagas selecionadas por esses profissionais. Isso significa equipes de saúde da família completas nessas localidades. Isso significa mais cuidado com a população e isso significa mais fortalecimento do SUS. Então, fiquem atentos às próximas etapas, é importante acompanhar esse cronograma e seguimos nesse programa tão importante que vem significando tanto para a população brasileira. Veja a seguir, o governo federal destina novo crédito de 137 milhões de reais para combater os incíndios no Pantanal. Até agora, já são mais de 237 milhões de reais para o enfrentamento da crise na região. A gente volta já já. Estamos de volta com o Brasil em dia. Mais de 950 operações de inteligência, fiscalização e repressão foram realizadas em terras Yanomami desde a implantação da Casa de Governo em Boa Vista, Roraima, em fevereiro deste ano. O prejuízo ao carimpo ilegal já chega a mais de 100 milhões de reais, com apreensão de ouro e minérios, inutilização de equipamentos e destruição da infraestrutura usada pelos criminosos. 31 órgãos federais atuam na região, com mais de 560 servidores. Foram 967 operações entre os meses de março, abril, maio, junho e o início de julho deste ano. No período, 58 pessoas foram presas. E segue até o fim deste mês a segunda e última fase do processo de desintrusão da terra indígena Caripuna. A retirada dos não indígenas, que fica em Rondônia, já apreendeu 54 metros cúbicos de madeira, uma balsa e 18 pontes foram destruídas, 38 acessos clandestinos foram fechados e 23 edificações que serviam de suporte para as práticas de ilícitos ambientais foram inutilizadas. Então, vamos aproveitar essa notícia para dar uma olhada no Comunica.br, a plataforma que mostra com transparência os investimentos federais em todo o país. Vamos conferir algumas das ações do governo federal na cidade de Nova Mamoré, que faz divisa com a terra indígena Caripuna. Essa região aí fica localizada em Rondônia, esse município tem pouco mais de 25 mil habitantes, isso de acordo com o censo do IBGE de 2022. Então, na tela, você vê aqui uma das políticas mais presentes ali em Nova Mamoré, é o auxílio gás. Por lá, 142 famílias recebem esse benefício. Já na saúde, nos primeiros cinco meses deste ano, o governo federal transferiu para a cidade mais de 392 mil reais para garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem. Na educação, 3.400 estudantes recebem merenda pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar. É isso, no Comunica.br você pode ver muitas outras ações do governo federal em Nova Mamoré e em todos os municípios brasileiros, sem exceção. Basta acessar gov.br barra Comunica.br. E o governo federal segue atuando para combater os incêndios na região do Pantanal. Mais 137 milhões de reais foram liberados por uma medida provisória publicada no Diário Oficial de hoje. Quem vai trazer os detalhes para a gente é Márcia Fernandes, ao vivo aqui de Brasília. Bom dia, Marcinha. Esse dinheiro vai ser empregado como? Oi, Vanessa. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, esse recurso que está previsto nessa medida provisória vai ser empregado para combater os focos de incêndio, também para combater a escassez hídrica que assola a região do Pantanal e para o trabalho dessas equipes que vão atuar nessa região. Desse total, Vanessa, 72 milhões de reais serão para o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, para a contratação de brigadistas, também para a compra de equipamentos de proteção individual por esses brigadistas, por essas pessoas que trabalham nessa região e ainda em apoio às unidades de conservação. Outros 59 milhões de reais são para o Ministério da Defesa, para apoio às Forças Armadas, nesse trabalho de logística que as Forças Armadas vão atuar lá na região do Pantanal. Então, é para a compra de bens, contratação de serviços, para atuação no local e também para esse serviço de logística, inclusive para deslocamento de aeronaves e de embarcações para a região. E o restante do recurso, cerca de 5 milhões e 700 mil reais, será para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, exatamente para empregar na mobilização dos agentes da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança Pública. E olha, além desse montante, vale lembrar que o Ministério do Meio Ambiente já havia recebido 100 milhões de reais de crédito extraordinário, sendo que 38 milhões vão ser usados exatamente neste trabalho de combate às chamas, Vanessa. Ok, Marcinha. E conta para a gente, como está a agenda do presidente Lula para esta sexta-feira? Olha, Vanessa, nesta sexta-feira, aqui no Palácio do Planalto, às 9 da manhã, o presidente iniciou uma reunião com o advogado-geral da União, Jorge Messias. Depois, ele vai ter um outro encontro, dessa vez, com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. E mais tarde, a agenda segue com uma outra reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, substituto Marcos Rogério de Souza. E no fim do dia, mais uma reunião, dessa vez, um encontro com o ministro da Secretaria Geral da Presidência da República, Márcio Macedo. Nós voltamos com você, Vanessa. Ok, Márcia. Muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. E olha, a justiça tarifária, a liberdade do consumidor, são aí os temas de um seminário que está sendo realizado hoje em São Paulo para debater os desafios do futuro do setor elétrico brasileiro. E é para lá que nós vamos, ao vivo, saber com Dimas Soldi quem está participando deste evento. Bom dia, Dimas. Oi, Vanessa. Bom dia a você, bom dia a todos. O evento começou agora. Participam, ao longo do dia, representantes do Ministério de Minas e Energia, também da Agência Nacional de Energia Elétrica e também do Operador Nacional do Sistema Elétrico. O evento une poderes executivo, legislativo e especialistas para a elaboração de um projeto de lei sobre o setor elétrico. Uma das pautas de destaque está relacionada à transição energética, baseada em uma economia mais sustentável. Outros temas estão relacionados com o peso dos encargos e dos subsídios na conta de luz e com a portabilidade também da conta de luz. O ministro de Minas e Energia participa do encerramento deste evento no final da tarde e o texto elaborado a partir de hoje será encaminhado ao Congresso até o final de agosto. Vanessa. Ok, Dimas, muito obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. As informações aí de Dimas Soldi, direto de São Paulo. E o assunto agora é o G20, o principal fórum de cooperação econômica internacional. O grupo que reúne as maiores economias do mundo é formado por 19 países e duas organizações globais, a União Africana e a União Europeia. Neste ano, o G20 está sobre a presidência brasileira e o encontro será realizado no Rio de Janeiro em novembro. E olha, tem uma iniciativa inédita. Além das discussões de governos, a sociedade civil também participa com o G20 social. Ouvir a sociedade civil no processo de construção de políticas públicas e ampliar a participação de atores não governamentais nas atividades e decisões do G20. Medidas inéditas que marcam a presidência brasileira do grupo que reúne as maiores economias do mundo. É muito importante que a gente possa levar a nossa voz, a voz da sociedade brasileira, dos movimentos organizados, mas também dos vários movimentos internacionais com os quais a gente se articula, com relação a esses três temas centrais que o governo brasileiro está trazendo para esse encontro do G20, que é a questão ambiental, o combate à pobreza e às desigualdades e à governança global. Temos muito o que dizer e acho que esse é um momento que vai ser central. O lema da cúpula este ano, que será no Rio de Janeiro, é construindo um mundo justo e um planeta sustentável. E o Brasil quer garantir espaço para diferentes vozes, lutas e reivindicações nos debates que vão nortear as decisões do grupo. As reflexões vão girar em torno dos desafios comuns vivenciados pelas diferentes populações. Estão previstas dezenas de reuniões dos grupos de engajamento e outras atividades envolvendo as sociedades dos países do bloco durante o período da presidência brasileira do G20. Os trabalhos desenvolvidos ao longo de quase um ano serão apresentados na Cúpula Social entre os dias 14 e 16 de novembro deste ano, às vésperas da Cúpula de Líderes do G20. A Secretaria-Geral da Presidência da República é a responsável por essa nova modalidade de participação. Esse debate todo precisa ter o tempero da discussão do povo, tem que ter a participação da sociedade que em última análise o povo sabe, a do que sente, os desejos que tem, as necessidades e as vontades para que possam essas questões estarem inseridas no debate. Nós estamos com muita esperança e fé que o grande legado do G20 no nosso país seja essa participação social de forma ampla, de forma livre e soberana, o povo ajudando a construir políticas públicas para resolver as questões essenciais da sociedade brasileira e desses países que compõem o G20. Vamos falar agora dos 34 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA foi um marco para a garantia dos direitos desse público no país. E para marcar a data, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou um encontro. Nesse período todo, nós descentralizamos a política, que isso não existia no Brasil, então em cada município do Brasil hoje existe um conselho tutelar, um conselho de direitos. Nós descentralizamos então também o atendimento judicial, também temos promotorias e juizados próximos das famílias. Nós criamos um sistema de garantias de direitos, onde a porta de entrada é o conselho tutelar, então qualquer tipo de violação que existe hoje no Brasil tem uma porta de entrada, que é o conselho tutelar. Ou, se você preferir, tem um Disque 100 gratuito para todo o país, espalhado por todo o país, para qualquer pessoa em completo anonimato poder fazer qualquer denúncia sobre violação de direitos de crianças e adolescentes, seja ela qual for. Há muito por fazer, ainda que o ECA tenha sido uma das grandes conquistas, talvez a maior conquista que a sociedade brasileira teve em relação às políticas para crianças e adolescentes, pelo simples fato de que se trata de um reconhecimento de um Estado historicamente violador dos direitos de crianças e adolescentes, de que as crianças e adolescentes tinham direito. Então, isso não é pouca coisa, isso é algo para ser lembrado, isso é algo para ser comemorado, celebrado, rememorado e deve, portanto, organizar os nossos passos em direção ao futuro. E hoje é o dia do quadro Fé no Brasil, quando a gente lembra algumas notícias que saíram ao longo da semana e que mostram como o país está avançando em diferentes áreas. A gente já falou aqui das ações de combate ao garimpo ilegal em terra e anumã e a defesa dos povos indígenas, pois a Força Nacional de Segurança Pública divulgou um balanço sobre a atuação em terras indígenas no primeiro semestre deste ano. Foram feitas operações em 21 territórios, que resultaram na apreensão de R$ 1,1 milhão de origem ilícita e de quase 6 toneladas de metais preciosos e legais. Na economia, resultados positivos no comércio. As vendas no varejo cresceram 1,2% em maio em relação a abril. É a quinta alta seguida, algo que não acontecia havia quatro anos. De janeiro a maio, o aumento acumulado é de 5,6%. Segundo o IBGE, os bons resultados se devem a fatores como aumento no nível de emprego, da massa salarial e da concessão de créditos. E por falar em vendas, comprar carne tem ficado mais barato. Dados do IBGE mostram que neste ano, as carnes vermelhas tiveram queda de quase 3%. No acumulado dos últimos 12 meses, a redução nos preços chega a 6,5%. É isso, resultados positivos na economia e na proteção dos indígenas e do meio ambiente. Notícias para a gente ter fé no Brasil. E o Brasil em Dia fica por aqui, mas o canal GOV segue com a programação, mostrando todas as ações do governo federal, com eventos ao vivo, dicas e serviços para você, cidadão. Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho